Amor de Verdade Amor de Mãe Pode vir do céu Com a sua luz Com a sua luz Eu preciso de um abraço Só você consegue dar Vou procurando nesse espaço Pode crer, vou encontrar Você virou estrela E foi brilhar no céu Eu sinto a sua falta Mãe 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 Se eu pudesse ter de novo Uma chance ou nada mais Pra dizer que eu te amo Quanta falta você faz Você virou um anjo E foi voar no céu Eu sinto a sua falta Mãe 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 Amor de Verdade 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 Amor de Verdade